No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade, e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E o tema de hoje é doenças prevalentes na população masculina. O preconceito, a vergonha e barreiras culturais ainda mantém os homens longe dos consultores médicos. Alertam especialistas na área. Segundo um levantamento do Centro de Referência de Saúde do Homem, órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 60% do total de pacientes chegam ao hospital com quadros considerados avançados. De acordo com dados do IBGE, homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que mulheres e apresentam maior incidência de certas doenças. As doenças prevalentes em homens, ou que só os afetam, são as doenças cardiovasculares, onde incluem o infarto do meu cárdio, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral, onde estão entre as principais causas de morte no Brasil. E a maior incidência é em homens. O câncer de pulmão, que atinge duas vezes mais homens do que mulheres. A maior parte dos casos diagnosticados, 90%, está associado ao hábito de fumar. O câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Quando diagnosticado, no início, tem 90% de chance de cura. O câncer de testículos, que apesar de raro, 5% do total de casos de câncer entre homens, preocupa porque a maior incidência está em homens em idade reprodutiva, ou seja, entre 15 e 50 anos. E o câncer de pênis, que está relacionado a condições precárias de higiene com o órgão sexual. No Brasil, este representa 2% de todos os casos de câncer no homem. E é mais frequente nas regiões norte e nordeste. A dica de ouro é, que seja importante manter um estilo de vida saudável, com boa alimentação, praticando exercícios físicos no combate aos problemas de saúde. Bem como evitando também o estresse e programando a vida. É necessário que a conscientização masculina aconteça. Somente assim, conseguiremos reduzir a grande mortalidade masculina e melhorar a qualidade de vida para os dias que seguem. Homens, cuidem de sua saúde. Referência, Pfizer. Hoje falamos sobre doenças prevalentes na população masculina. A qualquer momento, retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu boletim de diário de notícias. Eu sou o Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa.